Não é difícil encontrar pessoas que aparentam estar acima do peso pelas ruas e parques da cidade. Isso vai desde crianças, adultos e idosos. De acordo com dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, Goiás registrou em 2023 281.348 adultos obesos e 26.313 crianças, resultando num total de quase 308 mil pessoas acima do peso em todo o estado. Esse resultado preocupa, já que a obesidade pode colaborar para o desenvolvimento de várias doenças. Então é cada vez mais comum a gente pegar crianças com doenças crônicas que vêm dessa obesidade e que provavelmente na vida adulta vão ter esse tipo de doença também. Então você pega uma criança, por exemplo, que antigamente não tinha uma gordura no fígado, uma esteratose hepática, não tinha uma pré-diabetes, não tinha uma diabetes, por exemplo, acontecendo, por causa desse excesso de peso. Então é assim muito preocupante. Segundo o levantamento do Observatório de Saúde na Infância da Fundação Oswaldo Cruz, nos últimos anos houve um aumento de mais de 6% de obesidade no grupo das crianças com até 5 anos de idade. Já na faixa etária de 10 a 18 anos, esse crescimento foi ainda maior, chegando a 17%. O recomendado é sempre priorizar a alimentação saudável, mas muitos pais podem encontrar dificuldade na hora de incentivar o filho a trocar os produtos industrializados e ultraprocessados por alimentos como frutas e verduras. Por isso, a nutricionista dá uma dica importante. Primeiro é o hábito da família que deve ser mudado, porque as crianças vendo o exemplo fica muito mais fácil para elas adquirirem esses novos hábitos. Segundo ponto é a forma de preparo desse alimento. Então, por exemplo, faz um alimento mais colorido, mais atrativo, mais temperado, coloca no arroz. O ideal é a criança experimentar. Não adianta falar, ah, não gosto, sendo que nunca comeu o alimento. Então, experimentar esse alimento e, às vezes, as mães podem fazer quadrinhos colocando nota para esses alimentos, dando incentivos para essa criança para ela conseguir fazer esse experimento. E a obesidade precisa ser encarada como uma doença e que necessita ser tratada. Tratar a obesidade não é simplesmente falar para o seu paciente ter força de vontade. É tratar de forma correta, acolher o paciente, explicar o que deve ser feito e que, principalmente, esse tratamento não deve ser feito por dias curtos e depois abandonar tudo, pois o ganho de peso pode sim voltar, uma vez que o nosso corpo humano tem um metabolismo conservador de energia, ou seja, com propensão a armazenar calorias. Então, nós devemos acompanhar continuamente, no longo prazo, os nossos pacientes com obesidade.